Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo cozinhando com a Ju. Hoje vou mostrar-vos como preparar uma massa chinesa com vegetais e camarão. Para preparar a massa chinesa vamos precisar de um quilo de camarão descascado, uma mão de salsa picada, dois dentes de alho picados, uma mão de coentros picados, uma cebola cortada a juliana, uma mão de feijão verde também cortada a juliana, pimento verde cortado a juliana, repolho branco cortado a juliana, pimento vermelho cortado a juliana, cebola roxa cortada a juliana, cebolinha cortada ao meio, uma cenoura cortada a juliana, uma mão de couve também cortada a juliana. Vamos precisar também de molho inglês, podemos usar também o molho de soja. Tenho aqui caldo, este é o da minha preferência, mas também pode usar da sua preferência. Tenho aqui a massa chinesa que também é da minha preferência e pode usar o da sua preferência também. Agora vamos saltear todos os ingredientes, até já. Em uma panela colocamos um litro de água, deixamos ferver para colocar a massa em banho-maria. Devemos deixar em média até cinco minutos. Enquanto isso vamos saltear os nossos vegetais. Primeiro vamos preparar o camarão, coloco um fio de azeite e logo de em seguida vamos adicionar o alho, deixamos fritar um pouco, não precisa mudar de cor. Se preferir também pode usar algumas especiarias. Agora vou adicionar o camarão. Agora vamos adicionar um pouquinho de caldo. Para quem não come camarão ou marisco pode fazer com um frango com cubinhos de carne, que também cai bem. E para os vegetarianos podem fazer somente com vegetais. Vamos deixar cozer até perder a água. A água já começou a ferver. Vamos desligar. Passar a água em uma tigela ou uma bacia e adicionar a massa. Se preferir pode fazer esse processo na mesma panela que ferveu a água ou em um coador. O camarão já está no ponto certo. Vamos tirar e reservar. A água também já ferveu. Agora vou desligar a panela. Passar a água em um outro recipiente e deixar a massa de molho. Vamos aproveitar o mesmo recipiente onde preparamos o camarão para saltear o resto dos ingredientes. de salientar que deve ser um por um. Vamos começar pelo repolho. Se precisar podemos acrescentar um pouquinho de azeite, mas é só mesmo para saltear. o fogo deve ser baixo para não queimar. Vamos passar a água para esta tigela. onde vamos deixar a massa de molho. Abrimos o pacote e tiramos diretamente a água. a massa já está de molho. A massa já está de molho. O repolho também já está quase pronto. Tiramos quando ele começa a ficar murcho e começa a ficar murcho. Sem esquecer de adicionar um pouquinho de caldo ou sal. O repolho já está pronto. Vamos tirar e reservar. Agora vou colocar um fio de azeite e colocar a cenoura. de salientar que deve ser um de cada vez. Os vegetais devem ser, podem ser a escolha. A cenoura já está pronta. Também vou tirar para reservar. Agora um pouquinho de azeite. Vou colocar o pimento vermelho também para saltear. Os legumes não devem cozer muito para não perder as vitaminas. E também aquela crocância que eles têm. os pimentos já estão prontos. Também vou tirar para reservar. Agora vou adicionar os pimentos verdes. Não preciso adicionar mais azeite. é uma quantidade suficiente. Os pimentos já estão prontos. Agora vou tirar para reservar. colocar mais um fio de azeite. E adicionar a cebolinha. a cebolinha. A cebolinha já está pronta. também vou tirar para reservar. Agora é a vez do feijão verde. o feijão verde. o feijão verde também já está pronto. E eu acho que vocês notaram que não coloquei sal na cenoura e nos pimentos. Pois é. Eu quero que eles emprestem aquele sabor adocicado ao nosso preparado. agora vou tirar o feijão verde. Agora vou tirar o feijão verde e reservar. Vou colocar mais um fio de azeite. E adicionar a couve. vou colocar um pouquinho de sal. Caldo melhor dizendo. Se preferir pode usar sal. A couve já está pronta. Também vou tirar para reservar. Vou colocar um fio de azeite. E adicionar a cebola. E agora vou adicionar um pouquinho de caldo. A cebola também já está pronta. Agora vou tirar para reservar. É só mesmo até que ela fique murcha. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. E adicionar a cebola roxa. Vou deixar a cebola roxa até murchar. Vou colocar um pouquinho de caldo. A cebola roxa também já está pronta. E agora vou tirar para reservar. Agora vou trocar de panela. Dizer que tirei a massa da água. Agora vou passar a massa a uma panela. E vou refogar com um pouquinho de azeite. E molho inglês. Vou colocar um fio de azeite. Não precisamos deixar o azeite aquecer. E logo de seguida adicionarmos a massa. Massa. Massa chinesa. Massa. Massa. Massa chinesa. Massa. Massa. E se pôr a água. Vou colocar um pouquinho de caldo. O cheiro verde. Porque eu tenho a mamãe. Tenho a minha mamãe. E vou mexer. Agora vamos adicionar o molho inglês. Lembrar que também pode usar o molho de soja. e mexer um pouquinho mesmo. Só para incorporar. A massa já está pronta. Agora vamos fazer a mistura dos outros ingredientes. Até já. Agora vamos misturar todos os ingredientes. Primeiro vou colocar um pouquinho de massa. E depois um pouquinho de todos os ingredientes no centro. Então vamos misturar. Vou colocar um pouquinho de assurdo. E pôr um pouquinho de massa. Então vamos misturar. Então vamos misturar. Vamos tentar trabalhar nisto mesmo. Misturamos a mão. A nossa massa está bem recheada. Cheio de vida. E já volto com o prato montado. E aqui está o resultado final. Se gostou do vídeo, clique no like. Não se esqueça de subscrever-se no meu canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau!